UNICON ZOMBI APOCALYPSE Fui muito longo, tive de fazer um corte E agora vou voltar Com a parte que eu cortei Para terminarmos Todo este shopping Toda a construção deste shopping Ainda neste vídeo Possivelmente até mesmo As divisões dele Ainda neste vídeo E no próximo Podemos focar apenas na decoração Eu acho que vai até 6 No máximo 7 partes Para conseguir terminar tudo Mas enfim, vamos então lá para o vídeo Então, o que é que vocês vão fazer? Bom, primeiro Vocês vão vir aqui e se verem Aqui é o bloco de trás Este bloco de quarto vocês vão quebrar Que é por aqui, por esta linha Que vai ficar o chão do próximo andar Podem até fazer o seguinte Tiram estes 3 concretos Que estão aqui Tiram estes 3 concretos que estão aqui Assim E agora aqui ó Na parte de trás Vocês vão fazer o seguinte Com o pilar de quarto Vocês levantam um no canto Um no meio E um aqui E colocam no espaço restante O painel de vidro E bom Já temos O próximo andar Terminado Ok? Agora vou posicionar o tal código Porque como eu falei Agora vocês vão simplesmente Repetir Ok? Eu vou repetir os dois Os dois andares aqui em cima Ok? Vão só repetir Tem pequenas diferenças Mas eu ensino depois vocês Meio que clonarem Estes dois andares Fazerem exatamente iguais Aqui em cima E essas pequenas diferenças Bom, se vocês tiverem Na versão bedrock Eu sinto muito Eu não consigo garantir Que este código Vai funcionar Ok? Porque eu jogo na versão Java Ou vocês podem fazer alguma pesquisa Se existe algum código Semelhante Para bedrock Mas eu não sei De facto eu não sei Se este código funciona Na versão bedrock Vocês até podem Tentar Tentar usar esse código Mas eu não consigo Garantir que vai funcionar Mas agora na versão Java Ele funciona Sim Bom Basicamente o que vocês vão fazer Como é que vai ser Vocês vão começar Usando como se fosse O barra-file Que eu ensinei Quando fiz O tutorial Da torre de bedrock Quando eu fiz O tutorial da torre de bedrock Eu ensinei A usar o comando Barra-file Que é basicamente Vocês vão copiar As coordenadas De cada um dos cantos Ok? De cada um dos cantos E replicar Lá para cima Só tem um pequeno detalhe Tem um limite De quantos blocos Esse comando Consegue Copiar Então vamos ter Que copiar Um andar De cada vez Se não me engano São 32 mil blocos 32 mil e meio 36 mil e meio Algo assim É o limite De blocos Que consegue copiar Eu vou até tentar Copiar os dois andares Ao mesmo tempo Para ver se aparece Esse limite Para vocês saberem Mas para fazer essa clonagem Como eu falei Vocês vão começar Como se fosse o comando Barra-file Vão tirar as coordenadas De um vértice E do vértice oposto E depois Vão clonar No local Que vocês escolheram Vocês vão fazer o seguinte Ó Eu vou colocar aqui ó Um bloco qualquer Só para marcar Que é belo que copiar também Vão ver Esta parte aqui Que eu vou copiar aqui Esta parte aqui também Vou colocar aqui Um bloco aqui Tiro as coordenadas Dando as coordenadas Deste bloco Coloca agora o som do comando Barra-clone Com a vez do barra-file Espaço Tab, tab, tab Três vezes tab Para pegar as coordenadas Deste bloco Tom e enter Podem quebrar este bloco E agora tiram As coordenadas Do vértice oposto Que seria este Aqui Vamos colocar aqui um bloco T Seta para cima Para pegar o código Que vocês colocaram Espaço Mais uma vez Três vezes o tab Para pegar As coordenadas Deste bloco Aqui Dão novamente Enter Ok? Ainda não foi Porque agora nós vamos escolher O local Para onde vai ser Clonado Esse Bom Esse Esses Nossos Esses nossos andares Bom O que eu recomendo Antes de vocês fazerem Clonagem É o seguinte Vocês vão pegar Numa bússola Porquê? Porque este comando Ele copia sempre Copia sempre Na direcção Noroeste O que é que significa? Vocês tiraram as coordenadas Desta parte aqui Se vocês colocarem O bloco Para culminar Aqui deste lado Ele vai culminar Para ali Ok? Ele vai culminar para a direita Vai ficar completamente Desencaixado Ou seja Ou seja Não significa que vocês podem colocar Um bloco Em qualquer campo Ele sempre vai colocar Aqui em cima Não é assim que funciona Ele clona sempre na direcção Noroeste Como vocês estão a ver aí Na bússola Ela está apontada meio que Para oeste O que é que significa? Ele vai clonar para a frente Ele vai clonar para a frente E para a direita Ou seja Norte Este Noroeste Ele vai clonar nesta direção Então nós temos que colocar Aqui Neste canto Ok? Temos que colocar aqui neste canto Esperem um pouquinho Deixem-me só Recolocar aqui Que agora que eu percebi Tire as coordenadas É para tirar daqui Ok? Para tirar daqui Não daqui Ok? Para tirar daqui Porque já tem a linha das escadas aqui Ok? Já tem ali a linha das escadas É para tirar Para fazer a clonagem A partir desta linha Deixem-me ser Para tirar novamente As coordenadas Caso estejam a jogar na versão Java Vocês estão salvos Porque este código Vai economizar muitas horas Agora vamos tirar novamente As coordenadas aqui Assim E chegou a hora de fazer A clonagem Bom E a clonagem Ela seria feita Aqui Ok? Ela seria feita Aqui Deixem-me a ter essas escadas Mirar novamente Neste bloco E acerta para cima Tab, tab, tab Apertarmos enter Ó E já foram Os dois A andar as clonadas Ao mesmo tempo Não deu para É Não deu para ver qual seria o limite É Infelizmente não deu Mas É Porque ele totaliza um total De 14 mil blocos E isto vai até 36 mil blocos E 36 mil blocos E 500 Então É O limite é bem grande mesmo Se esta parte aqui Se esta parte aqui São 14 mil blocos Pensem No alcance No limite Que esse Comando nos Nos oferece Mas Eu Bom Neste vídeo Vou só Dar aqui uns últimos detalhes Antes de encerrar Ok? As reparações E aqui a placa Nós fazemos no próximo Os últimos detalhes É o seguinte Vocês vão ver aqui em cima Ó Como nós colunamos Vamos simplesmente Quebrar as escadas Vamos quebrar aqui as escadas Quebra todas as escadas que estiverem aqui nesta linha de cima Vocês vão quebrar Quebra aqui tudo Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Assim Vocês vão trocar Pelo concreto O grão Ok? Pelo concreto O grão É para colocar Em cima dos blocos que estão aqui Não é para fazer Ok? Não é para fazer isto Na verdade Não é para fazer isto Deixem assim Como está Ok? Desta forma Vamos só colocar aqui os blocos de concreto Antes de encerrar aqui o vídeo Ok? Vamos colocar aqui os blocos de concreto Concreto Aqui Vamos colocar Não falta agora este lado Vamos Estamos quase a terminar E com isto aqui feito Vocês vão fazer o seguinte Vou soltar aqui um comando Barra fill Para preencher Toda esta área Aqui ó Este teto aqui de cima Com o concreto branco Vamos ver aqui White concrete Aqui white concrete Pronto Solta onde é Fechei todo o grão Aqui Tudo com concreto O grão que vocês vão ter que fazer em off É muito simples É só chegar aqui E ir contornando Toda a construção Com escada de quartzo invertida Ok? Vocês vão simplesmente Contornar Toda a construção E no próximo vídeo Eu volto Não só Para explicar aqui as diferenças Estas Nestes Nestes dois andares Estes 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 E Estes 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 com a escada de quartzo na frente estes dois vocês vão trocar estas paredes por painel de vidro ciano e aqui atrás vocês vão copiar este meio aqui neste lado e aqui em cima vocês vão trocar os pilares de quartzo pelo painel de vidro ciano e é só isso estou de volta e vamos dar aqui um pequeno passeio para vos mostrar como de facto de frequência as correções como eu falei aquelas duas de terra cota substituído pelo vidro esta lateral eu já corrigi eu explico ali do outro lado vocês repetem o mesmo conceito aqui não tem nada de mistério é só simplesmente corrigir tirar a entrada vou explicar ali do outro lado vocês repetem aqui e aqui atrás como eu falei aqui em cima troquei pelo vidro e aqui coloquei a mesma janela que aqui de baixo mas bem vamos então só vamos então passar aqui para ter a explicação como remover isto não tem nada de difícil bom o que vocês têm que fazer é tirar aqui esta entrada depois que vocês meio que clonaram vocês vão tirar aqui esta entrada tirei este bloco substituir o bloco pela laje novamente aqui em cima onde tem estes 3 de concreto branco vocês vão colocar 3 escadas aqui e novamente continuo com o concreto branco até lá em cima até chegar em cima assim meio que para corrigir meio que para colocar a janela de volta no lugar aqui tiramos uma linha basicamente tiramos aqui o concreto o concreto branco que nós tínhamos colocado recolocamos aqui os tijolos de quarto só bem que é para ficar tudo certinho e agora é só preencher o espaço que está a faltar com o painel de vidro ok? só preencher aqui vamos preencher aqui 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 e aqui aqui eu acho que do outro lado eu esqueci muito de colocar os tijolos de quarto humm é final parece que não bom vamos vir aqui para o lado de dentro ok? fazer aqui umas últimas pequenas correções bom vocês quando terminarem eu vou ter meio que este bom esta entrada aqui o que é que vocês vão fazer? primeiro vamos tirar este pedaço aqui que está aqui a atrapalhar que está aqui a mais sem necessidade nenhuma bom vou ver aqui ó estes três vocês podem substituir pelo concreto branco vou ver que é para ficar tudo uma linha só olhando aqui em volta não tem mais ah tem aqui ó tem aqui vou tirar aqui também bom tiramos aqui se vocês quiserem só para não ficar estes buracos bom para não vos incomodar podem tampar aqui com portanto com os tijolos de quarto só para não ficar este buraco ali para não vos incomodar assim qualquer das formas ele iria desaparecer na decoração neste buraco mas bem não há necessidade disso bom eu gosto de ter tudo lisinho tudo perfeito assim vocês conseguem perceber melhor ai ó também podemos tirar aqui este pedaço que está aqui ó aqui isto daqui ó vão ver tudo lisinho dá um aspecto completamente novo bom e uma última coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte vão vir aqui na entrada tem que lembrar aqui onde é a entrada pegam aqui no pilar de quartos passa aqui vão ver aqui ó passamos o pilar de quartos ali aqui este espaço nós completamos com a terra com a terra com a terra com a branca só para ficar tudo mais é para ficar tudo mais completo aqui em cima vocês vão fazer o seguinte podem pegar aqui no pilar novamente vamos pegar aqui no pilar e continuar até lá eu sei qual é ó vai passar aqui na frente da janela mas é assim mesmo ok vocês vão continuar aqui com o pilar até cá em cima não tem problema de passar na frente da janela porque é exatamente assim é assim mesmo a intenção bom aqui ó esta linha vou abrir aqui atrás destes tijolos de quartos nós podemos tirar também fica tudo mais lisinho aqui está aberto mesmo porque é para aquelas janelas ficarem a aparecer se nós continuássemos a sorrir não faria sentido ter ali as janelas bom e com isto feito vamos só completar aqui também vamos só completar porque eu não gosto estes buracos a aparecer incomodam-me vamos só colocar aqui tudo lisinho vamos vamos ver dá um aspecto totalmente diferente vamos ver ó tudo lisinho tudo reto bom agora com isto aqui feito vamos só fazer o formato da placa não vai dar tempo para fazer a placa toda ok mas vamos pelo menos já fazer o formato dela vamos pegar aqui no bloco de ferro ok vamos pegar aqui no bloco de ferro vamos ver vamos ver nesta linha aqui vamos ver nesta linha aqui em cima de tudo estes vamos vir aqui ó num dos cantos ok portanto aqui num dos cantos está vendo tem este quarto coloco um bloco aqui outro aqui na frente quebra este por enquanto é para ficar meio que aqui ó na diagonal e agora colocamos três para cima e três para baixo um dois três um dois dois três não é bem vai ficar um total de sete olha três quatro cinco seis sete está certo bom aqui do lado de fora colocamos mais cinco blocos de ferro vai ficar para ficar sete de cinco daqui ó aqui em baixo nós levarmos aqui até o outro lado nós vamos levar até o outro lado e leva pronto só chegou aqui ó nesta linha faz novamente aquela aquelas duas linhas de sete e cinco estão vendo tem que ficar assim então vem aqui na diagonal destas escadas para um dois três quatro cinco seis sete e novamente aqui cinco ali juntamos o que é que nós já podemos fazer nós já podemos já podemos colocar isto aqui com dois de espessura ok passar basicamente mais uma linha do bloco de ferro aqui na frente vamos ver aqui neste meio nós vamos escrever top craft quer dizer top shop é 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 top shop vou colocar aqui 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 eu vou só já colocar também as bordas com a com o o negrinho quer dizer negrinho a ardósia ok os ladrilhos da ardósia olha só ladrilhos da ardósia vamos usar aqui da escada do muro e da laje bom e a escada vocês vão fazer o seguinte vamos colocar a escada aqui e aqui ok aqui e aqui vão ver aqui ó lembrando aqui nesta na linha de baixo vocês não colocam colocam aqui apenas na lateral coloca aqui e aqui vão ver aqui ó desta forma vamos fazer a mesma coisa deste lado ok aqui aqui lá de cela de trilhos da ardósia bom nas laterais vai nas laterais vão ver que entre as escadas vocês vão colocar muro vamos fazer a mesma coisa do outro lado vamos colocar aqui muro coloca aqui muro bom e o que nos falta fazer para terminar o contorno é passar lajes aqui em cima e aqui por baixo ok o resto do lotreiro as divisões e os elevadores eu faço no próximo vídeo ok porque este vídeo já está a ficar grande mas enfim eu vou ficando por aqui lembrando vou terminar isto aqui estes detalhes com a like em cima e em baixo ok e volto no próximo vídeo para ensinar a fazer ali o topshop mas enfim eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau tchau